Fala galera, tranquilidade, Garonde aqui mais uma vez, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a pegar ouro solo na Caio Périco sem alertar os guardas, ou seja, dessa forma é viável, vale a pena que seja feito, tranquilo? Pra quem não sabe, sou Garonde, criei esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem em GTA e trazer as notícias sobre o joguinho o mais rápido possível, então se você quer se dar bem, fica bem arrumado sempre, vai ali embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor e se puder compartilha esse vídeo pra me ajudar, tranquilo? Mas rapidinho, antes da gente ir pro vídeo, eu só tenho uma pergunta pra vocês. O que aconteceu foi que ontem nós fizemos o cinemático e o teste da Monster Scout, Então eu quero saber se vale a pena que eu coloque o cinemático depois dos testes ou os cinemáticos antes do teste, que nem eu tenho feito nesses últimos vídeos. Eu vou deixar aqui em cima uma pergunta, é só vocês responderem antes ou depois, vai tá aí, ou se você não quiser clicar aqui em cima, você pode deixar no comentário também, tranquilo? Então pode enrolação, bora pro vídeo. E obviamente daremos créditos a quem trouxe isso pra nós, então viu 2486 aí, esse cara foi o que trouxe isso pra gente mais uma vez, e além dele nós temos também Denauzi, Denauzi, algo assim. Então o link deles vai ficar aqui na descrição, esse Denauzi foi esse cara que trouxe esse bug da porta pra nós coletarmos o ouro solo e furtivamente foi ele que trouxe isso pra gente. E como funciona isso? No que consiste isso? É bem simples, você vai se encostar na porta, vai se escurar na porta e você vai logo em seguida mirar pra dentro da casa. É bem simples, o grande problema é que você precisa praticar isso até você conseguir fazer isso num timing certinho, num timing perfeito pra você conseguir abrir a porta de primeira. Mas, como tudo, é só questão de prática. Mas então o macete aqui é qual? Quando você se encosta na porta, você tem que colocar o seu personagem virado pra posição oposta que a porta abre. Ou seja, se a porta abre da direita pra esquerda, o que você vai fazer é colocar o seu personagem virado para a esquerda. No momento que você quiser que a porta abra, imediatamente pressionar o botão que faz ele virar pro lado oposto, então pro lado direito, e imediatamente já mirar pra dentro da casa. E caso a porta abra ao contrário, ela abra da esquerda pra direita, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que invertido. Então, o que você vai fazer é simples, você coloca o seu personagem escorado na porta, olhando pra direita, quando você quiser que a porta abra, você vira imediatamente o seu personagem, ou seja, utiliza o botão pra virar à esquerda, e já vai mirando pra dentro da casa, que isso vai fazer com que a porta abra. Ou seja, a única coisa que nós precisamos saber aqui é qual a direção que a porta irá abrir. Mas Garondi, como eu vou saber qual a direção que a porta abre? Cara, é só você olhar a maçaneta, tem uma maçaneta na porta, se a maçaneta tá na direita, ela abre da direita pra esquerda, se ela tá na esquerda, ela abre da esquerda pra direita. É simples assim. Ou seja, dessa forma você consegue abrir qualquer porta da casa do Eurub. E mais uma dica aqui, limpem sempre os guardas que ficam ao redor da porta que você quer entrar, porque você não quer, no final, quando você vai e consegue finalmente abrir a porta, vem o guarda e estraga toda a brincadeira. E agora eu vou mostrar pra vocês como isso funciona na prática. Então vamos lá. Três coisas que você precisa prestar atenção aqui. Você não pode esperar seu personagem virar o rosto. Então, por exemplo, ela tá aqui. Se você esperar essa animação de virar o rosto, não vai dar certo que ela vai sair da porta. Segundo, você precisa estar com uma angulação da câmera legal. A angulação tem que tá mais ou menos aqui, pra ter a animação dela meio que empurrando a porta. Em terceiro lugar, você precisa apertar os dois botões juntos. Então, o D e a mira, elas precisam ser quase que coladas uma na outra. A diferença é que você tem que colocar o botão de virar um pouco antes do botão da mira. Então, algo mais ou menos assim. Viu? Porta aberta. E agora nós podemos aqui coletar o ouro. Então, é bem simples. A única coisa que você precisa fazer é pegar o timing certinho. Encosta na porta, tenha a angulação correta que você vai conseguir abrir a porta. E, mais uma coisa, caso você saia da porta, ela ficará trancada novamente. Então, colete tudo que você tiver que coletar. Beleza? Caso você saia, você vai ter que fazer o bug de novo pra poder abrir a porta. A porta tá aberta aqui, mais uma vez. E eu posso coletar todas as mesas de ouro sem nenhum problema. Além disso, eu posso sair pelas outras portas. Então, tá aqui. Ouro coletado. Eu posso vir coletar a minha segunda mesa de ouro. E já era. Resolvido o problema. Pronto. Coletamos a mesa de ouro. As duas. E, caso você queira fazer isso nessa área aqui, você pode fazer também. Caso você queira fazer nessa porta, também funciona. Então, basicamente, isso funciona pra todas as portas na casa do El Rubio. E agora é a minha vez de concluir o golpe. Tranquilo? E agora é a minha vez de concluir o golpe. E agora é a minha vez de concluir o golpe. E agora é a minha vez de concluir o golpe. E agora é a minha vez de concluir o golpe. E agora é a minha vez de concluir o golpe. E agora é a minha vez de concluir o golpe. Eu vou deixar o golpe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.